Sem querer Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Segura, barilha! Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Tererê! E você não está por perto pra poder me ajudar Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Tererê! E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Segura, barilha! E você não está por perto pra poder me ajudar Segura, barilha! Segura, barilha! Segura, barilha! Oh, 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 oh Me ajudar, me ajudar